Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Eduardo Moreira revela mentira sobre a taxação do super rico. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, você provavelmente viu na semana passada vários deputados, deputadas, lideranças progressistas falando que o Brasil estava taxando os super ricos, que o Brasil estava caminhando para a justiça tributária, que finalmente os super ricos iriam pagar imposto. Tudo isso é falsidade. É falsidade, é mentira, é meia verdade. Eu lancei um vídeo no canal, o vídeo foi bem, mas não chegou nem sequer a 10 mil visualizações. É muito difícil furar esse bloqueio midiático quando a mídia burguesa não explica o que é o tema, porque a mídia burguesa serve os interesses da burguesia. A mídia progressista, no geral, calada sobre o tema ou então repetindo a narrativa mentirosa do governo, porque não tem compromisso com a classe trabalhadora, que tem compromisso com o projeto de governo do momento. E veja, não é projeto de poder, se fosse projeto de poder era bom, é projeto de governo para não mudar nada, para só fazer a gestão do Estado burguês. O único canal de mídia progressista do Brasil que eu vi fazer um debate crítico, sério, e que mostrou a verdade foi o ICL do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira deu uma explicação muito didática sobre, na verdade, o que é que foi aprovado, que não foi os bilionários que vão ser taxados, foi um desconto para os bilionários. Os bilionários ganharam um presente, e você vai entender por quê. Embora tenha um ponto que eu acho que o Eduardo Moreira não debateu, que eu debati no meu vídeo, mas eu vou debater aqui também, porque esse vídeo vai ter muito mais visualizações que o meu primeiro, porque ele vai vir com o nome do Eduardo Moreira na capa, e isso já vai fazer por si só que o vídeo tenha muitos acessos, então eu vou aproveitar e vou fazer o debate sobre as debêntures incentivadas aqui também. Mas vamos primeiro, vamos conferir aqui a explicação do Eduardo Moreira, que é chamado carinhosamente por alguns camaradas de Wengels Carioca. Wengels Carioca. Eduardo, não decepcione a gente, viu? Bom, irmã, que agora vem a bomba. Agora vem a bomba. E o corte é a partir daqui. O corte, para depois a gente postar nas redes, e para vocês poderem compartilhar, é a partir daqui. Porque Lira recebeu a Caixa Econômica Federal de porteira fechada. E tem aquela turma toda que entra para passar pano falando o seguinte, não, mas também, olha o congresso que a gente tem. Poxa, tem que ter apoio político. E veja que, apesar da gente ter entregue a Caixa, a Câmara aprovou o quê? O imposto sobre grande fortuna. Então a galera está acreditando, a galera está acreditando na seguinte farsa. Poxa, a gente entregou a Caixa Econômica Federal, mas demos um golpe nos bilionários da Faria Lima. Taxa nas offshores. Taxamos a grana dos caras que têm mais dinheiro no país. Irmão, irmã, vai doer. Mas tu caiu na mentira. Tu caiu na farsa. Porque a gente tomou dois golpes. O do Lira e a da taxação. Não foi a taxação das grandes fortunas. Foi o maior presente que os bilionários desse país já ganharam até hoje. Nas últimas décadas todas, nas últimas décadas todas, os bilionários desse país não puderam comemorar uma vitória ou um... Só para apontuar que aí eu acho um certo exagero retórico do Eduardo Moreira. Para mim, o melhor presente que os bilionários do país ganharam nos últimos anos são dois, o novo TETGASTOS e o TETGASTOS antigo e a política do PPI de distribuição de dividendos assustador da Petrobras. Assim, os caras encheram a burra de dinheiro como nunca. Agora, esse, sem dúvida, é um grandiosíssimo presente, sim, para os bilionários. Mas não acho que foi o maior dos últimos anos, não. O que fizeram na Petrobras nos últimos sete anos. E a aprovação do TETGASTOS no governo Michel Temer. E agora o novo TETGASTOS no governo Lula é um presente muito maior. Mas vamos acompanhar a explicação do Eduardo Moreira. Presente, como o que eles puderam comemorar na aprovação disso aqui, que é tudo menos taxação de grande fortuna. E eu vou contar para vocês. E eu vou mostrar para vocês. E eu duvido, eu duvido, deixo um desafio aqui. Eu duvido que alguém te diga, da direita, da esquerda, do centro, economista, ex-ministro, eu duvido que alguém te diga que o que eu vou falar aqui está errado. Olha só. Não é marra, marra de carioca. Não é marra de carioca, não. É fato. É fato. Vamos lá. Que venha a lousa. Vamos lá. Que venha a lousa branca. A lousa que revela as verdades que ninguém tem coragem de revelar. A lousa que revela a farsa que tem por trás da historinha, que é contada e combinada com a grande mídia. A lousa que faz nascer a revolta que, se a gente organizar, muda esse país. Um conflito com enfrentamento que só é sustentado com a verdade. Vamos lá. Usa até a cor vermelha. Como é que funciona para todo mundo, para todo mundo, quando você tem dinheiro num fundo de investimento? Antes, deixa eu só dar um passo para trás, porque aqui tem um monte de gente que nos assiste. Não necessariamente a pessoa sabe o que é um fundo de investimento. É super simples. É o seguinte. Junta um monte de gente, que tem cada um uma quantidade de dinheiro diferente. Todo mundo pega o dinheiro que tem, põe no mesmo lugar. Esse mesmo lugar é uma empresa. Os fundos de investimento são uma empresa, tem o CNPJ. Então, você cria uma empresa, que é um fundo de investimento. Todo mundo põe dinheiro nesse negócio e esse negócio investe em nome de todo mundo. Então, um fundo de investimento é um lugar para a gente colocar cada um a sua quantidade de dinheiro que tem. E aí, esse fundo de investimento vai comprar ação, vai comprar título de renda fixa, vai fazer vários investimentos. Você põe dinheiro no fundo de investimento. Quando você quer usar esse dinheiro, você resgata dinheiro do fundo de investimento. Vamos supor, para qualquer um de nós, para qualquer um de nós, que você pega no fundo de investimento e você aplica no fundo de investimento sem. Sem o quê? Sem qualquer coisa, só para ter um número. Cem mil, cem reais, cem milhões, cem dólares, sem qualquer coisa. Isso aqui é só para ter uma referência, só para ter um número. Se o fundo de investimento, que você colocou cem, daqui a um determinado período, seja lá quando for esse período, ele passa a ter duzentos, qualquer um de nós, qualquer um de nós, tem que, em cima desse lucro aqui, pagar um imposto. É o imposto que você tem sobre o ganho no fundo. Esse imposto, esse imposto que nós pagamos, varia dependendo se é um fundo de ação, de renda fixa, não precisa entrar em detalhe, mas é um imposto que varia de 15%, é o imposto dos fundos de ações, por exemplo, até 22,5%, que é a maior alíquota de imposto que você pode pagar no fundo de renda fixa, quando você resgata muito rápido. O fato é, todo mundo. Só que o Brasil, o Brasil, ele permitiu um instrumento, e tem os motivos para permitir o instrumento, tem as desculpas. Ah, não, isso foi feito para você criar fundos de fundos, que são fundos que investem em fundos menores e permitir que eles pudessem passar dinheiro de um para o outro com mais facilidade, compensar, ganhar os IP. Tem um monte de motivos. Fato é, fato, as desculpas eu vou deixar para eles darem, depois eu derrubo uma por uma, se precisar. Fato é, o Brasil criou um instrumento chamado Fundo Exclusivo, chamado Fundo Exclusivo que o que é o Fundo Exclusivo? Quem é muito rico no Brasil, em vez de ter dinheiro, que nem todo mundo que tem que pagar esse imposto, e esse imposto aqui, ele é cobrado compulsoriamente de seis em seis meses, do fundo de todo mundo, no chamado ComeCotas, ComeCotas. Todo mundo de seis em seis meses tem que pagar isso. Quem é muito rico no Brasil, não tem. Só paga o dia que resgatar, só paga o dia que resgatar do fundo. Então, no dia que resgatar do fundo, ele tem que pagar o imposto, que é de 15%. Então, veja bem, todo mundo de seis em seis meses paga. Quem é muito rico... Gente, prestem atenção, vão acompanhando. Então, assim, quem tem dinheiro, fortuna, desses fundos exclusivos, não paga de seis em seis meses. Você, classe trabalhadora, você que tem um melhorzinho salário, você, classe média, que tem um investimento e tal, você vai pagar de seis em seis meses, você vai pagar o imposto de renda, você vai pagar uma porrada de imposto. Quem é bilionário, tem um fundo exclusivo, tem um off-show, só vai pagar na hora do saque. Então, quando você for sacar o dinheiro, aí você paga o imposto. O imposto de quanto? 15%. E se você demorar dois anos com dinheiro lá no fundo exclusivo, você não paga imposto durante esses dois anos. Demora três, não paga imposto. Demora quatro, não paga imposto. Só paga na hora do saque 15%. Beleza? Não se percam na explicação. rico pode pagar só quando resgatar. Por quê? Porque é muito rico. Vão te dar 500 desculpas, mas o fato é, é privilégio de quem é muito rico no Brasil. Não precisa pagar imposto agora, não. Paga lá na frente. Só quando você for resgatar. Só que o fato é o seguinte, e agora fica comigo que agora tu vai entender a farsa, e agora você vai ficar revoltado. Agora você vai ficar revoltado. o fato é o seguinte, irmão. A lei anterior, ela cobrava os 15% de imposto sobre o ganho que o mais rico tinha. Então, tudo que os mais ricos têm nesses fundos exclusivos, e sabe quanto tem de dinheiro nos fundos exclusivos no Brasil dos mais ricos? Eu vou te dar um número. Só vai piorar o negócio. Um trilhão. Tem um trilhão de reais nos fundos exclusivos no Brasil. Desse um trilhão de reais, um pedaço enorme e é um número que não tem divulgado, é ganho, é lucro passado. Vamos supor, isso é uma suposição, isso é só uma suposição, que metade disso seja lucro acumulado. Vamos supor que metade, quanto que é metade de um trilhão? 500 bi. Vamos supor que 500 bi seja lucro e 500 bi o quanto eles colocaram nos fundos. Até a aprovação da farsa, até a aprovação da farsa, os caras deviam, deviam, iam ter que pagar pra gente 15% desses 500 bi. Que nesse exemplo que eu estou dando, ilustrativo, seriam quanto? Quanto que é 15% de 500 bi? 75 bi. Veja que é um exemplo ilustrativo, mas não é muito fora disso, não. Não é muito fora disso, não. O que que foi aprovado... Irmão, tu vai ficar revoltado agora. Tu achou que estão taxando os ricos. Você achou que estão taxando os ricos. O que que foi aprovado? Põe o trecho na tela aqui. Vamos lá. em vitória do governo... Volta ali, por favor. Em vitória... Está no iclnoticias.com.br. Em vitória do governo, olha como uma mentira é contada pra grande mídia. Não é vitória do governo, é vitória dos super ricos. Não é vitória, é a maior vitória dos super ricos. Câmara aprova projeto, lei de taxação pra super ricos. é lei de desconto do imposto dos super ricos. É lei da molezinha do século pros super ricos. É lei do bônus de aniversário do presente do néctar dos deuses do Olimpo pros super ricos. Vamos lá. Olha só, passa pra agora a parte escrita. Você vai entender agora, irmão. Por 323 votos a favor, 119 contra uma abstenção, a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira o projeto de lei de taxação dos super ricos. A proposta antecipa a cobrança de impostos de renda de fundo exclusivo e passa a taxar offshore empresas no exterior. Próximo pedacinho. Olha só, olha só. O projeto foi aprovado com várias mudanças. O relator Pedro Paulo concordou em elevar, olha como a mídia, a mídia, porque a gente está aqui refletindo o que a assessoria de imprensa passa pra grande mídia toda. O que a mídia diz? elevar de seis pra oito alíquota pra quem tem dinheiro. Não é elevar de seis pra oito. É cair de quinze pra oito. Era quinze! Elevar de seis pra oito... Gente, presta bem atenção. Eu vou até abrir a tela rapidão. O que a Eduardo Moreira está mostrando é o seguinte. Hoje, se você tem bilhões num fundo exclusivo e você fosse sacar, você pagaria quinze por cento de imposto no saque. Perfeito? Agora você paga oito. Então você teve um desconto de mais de cinquenta por cento no imposto que você pagaria. Aí, qual é a grande questão? Agora, ao invés de só pagar no saque, vai ter também um imposto sobre o rendimento semestral. Beleza? Mas aí, veja, basta você tirar o dinheiro do fundo que agora é taxado semestralmente que você tira ele com desconto de mais de cinquenta por cento e coloca em outro investimento que não paga imposto ou paga uma alíquota menor. Ou seja, ao invés de você estar sendo taxado, essa é uma política que está direcionando você para outro tipo de investimento. E aí, para fazer isso, ao invés de pagar quinze por cento de imposto na hora do saque, você só vai pagar oito. Os bilionários estão ganhando um desconto bilionário de imposto. Eles vão pagar menos impostos. E já, já eu vou explicar para você para onde está sendo direcionado esse investimento deles, para onde está sendo direcionado esse capital. se fosse zero, no fundo, exclusivo, era quinze. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer o seguinte, que o dinheiro que os caras deviam até anteontem, o governo falou para eles o seguinte, olha só, metade, assim, gente, o governo Lula, viu? É, o governo Lula, só para vocês saberem, assim. Tade, esquece, tu não precisa mais pagar. É isso. Por quê? Se ele devia 15%, nesse caso, 75 bi, na nossa ilustração, e se ele deve agora só 8%, quanto que é 8% de 500 bi? É 40 bi. Qual o tamanho do presente? 25 bi. 25 bi. A lei nova deu um desconto de 46% do imposto que era devido pelos superricos. Eu vou repetir. A lei aprovada... Aí, assim, gente, veja como você foi feito de otário por lideranças partidárias, por deputados progressistas, por deputados de esquerda. Você comemorou os bilionários receberem 46% de desconto na hora de sacar os seus bilhões que estão colocados em fundos exclusivos. Então, os caras receberam 46% de desconto, vão economizar bilhões de reais pagando uma alíquota de imposto menor. Lembrando, antes era 15%, agora é só 8%. E você comemorou isso achando que os bilionários estavam perdendo alguma coisa. Então, assim, que porra é essa, gente? Que porra é essa? Por que mentiram para você? Acho que tem que se perguntar isso, né? Deu um desconto do imposto que era devido para os superricos. Aí vai falar, mas só se antecipar, e eu já vou falar sobre isso. É exatamente isso. Deu um desconto de quase 50%. Quem mais não faz justo? Quem entendeu o tamanho do drama disso aqui? Para ser justo, o que tinha que ser feito? Todos vocês que estão assistindo, todos vocês, que pagam de imposto mil, cinco mil, dez mil, cem reais, um milhão, todo mundo. Tudo que vocês pagaram de imposto, porque vocês não têm a molezinha dos superricos de pagar só quando resgata. Tudo que vocês pagaram de imposto nas últimas décadas, eu vou te devolver metade. Por quê? Porque eu estou devolvendo para os ricos. Ele está devolvendo para os ricos metade do imposto que eles devem. Os caras que matei dinheiro no Brasil estão devolvendo para eles. Tinha que devolver para todo mundo. Cadê o imposto que eu paguei? Por que eu não vou receber de volta metade do imposto que eu paguei nos últimos anos? Por que você não vai receber de volta? Por que você não vai receber de volta? Agora, você sabe como foi armada essa farsa? Você sabe como foi armada esse golpe? Com o arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal é inspirado em ideias da Faria Lima. E aí, a Faria Lima colocou aquela pressão fiscalista de falar o seguinte, ó, temos que zerar o superávit no Brasil. No caso, zerar o déficit, né? Ele, Eduardo, acabou se confundindo aí. Zerar o déficit fiscal. Já, já ele vai corrigir. Mas, antes disso, essa parte é muito falha. O meu queridíssimo Eduardo Moreira. Teve pressão da Faria Lima? Teve pressão da banca, do sistema financeiro? É óbvio que sim, sempre tem. Agora, o Ministério da Fazenda, comandado pelo senhor Fernando Haddad, que recebe ordens do governo Lula, ele foi um agente defensor, desde o começo, do novo teto de gastos, inclusive montando uma equipe composta de liberais. Vale lembrar que, por exemplo, o Rogério Seron, que é uma figura importantíssima no Ministério da Fazenda, trabalhava com o João Dória, na Prefeitura de São Paulo. O Haddad foi lá e trouxe ele, que é o cara especialista em fazer PPP, parceria público-privada, privatização, sabe? Então, assim, beleza, teve pressão da Faria Lima? Teve. Isso é verdade, mas não teve resistência, não, viu? O Ministério da Fazenda em nenhum momento ofereceu qualquer tipo de resistência à ideia de aprovar o novo teto de gastos. Pelo contrário, pelo contrário, o Ministério da Fazenda sempre, desde o começo do governo, se colocou de maneira entusiasmática defendendo uma política de austeridade até contra, por exemplo, o Ministério da Casa Civil. Não que eu ache o Rui Costa uma figura de esquerda, eu acho o Rui Costa um ceboso, mas o Rui Costa faz aquela política eleitoral rasteira, ele sabe que precisa de dinheiro de investimento público para ganhar a eleição. Então, o Rui Costa, por exemplo, foi um crítico do novo teto de gastos, como ele apareceu, sabendo que se vai reduzir violentamente a capacidade de investimento público do governo Lula. o Haddad foi bancou, bancou o enfrentamento, bancou a disputa interna contra o Rui Costa, contra a Glaze Hoffman e conseguiu ser vitorioso nisso. Assim, não é só a pressão da Faria Lima, né? Tudo certo, acho que é preciso deixar isso claro. E o governo entrou na da Faria Lima, porque a Faria Lima chantageia e não é fácil não entrar. O governo entrou e quando entrou prometeu que ia zerar o déficit e depois ia conseguir superávit. só que ele prometeu porque a Faria Lima obrigou ele a prometer e não tinha como cumprir. O que ele está tendo que fazer? Ele está tendo que fazer o seguinte, sabe quando uma empresa, uma empresa está passando dificuldade e ela começa a vender o resultado dela do ano que vem? O resultado dela daqui a dois anos, o resultado dela daqui a três anos, aquelas notas que ela tem para receber daqui a seis meses ela vai lá e antecipa, numa factory ou no banco, fala assim, não me paga hoje eu aceito um desconto grande. Como ela se comprometeu a entregar o resultado desse ano, ela não tem de onde tirar aos super ricos, que foram os que mandaram ter arcabouço fiscal, que são a Faria Lima, os mesmos que mandaram ter arcabouço fiscal chegaram agora e falaram assim, e você tem que entregar o resultado que você prometeu, não tem de onde tirar dinheiro, a gente tem o dinheiro. quer que a gente dê para você? Abona, alivia, esquece 50% do que a gente deve para vocês e deu o golpe certinho, e completou o golpe certinho. Então, o que o país inteiro está chamando de taxação dos super ricos é um desconto de metade quase do dinheiro que os super ricos devem para todos nós, nação, impostos que nós pagamos e que eles deviam, que tinham que pagar, mas que agora vão ter um desconto de 46% do desconto que eles vão ter que pagar. Por quê? Para poder cumprir a regra que eles obrigaram. Tudo meticulosamente planejado, armado, para eles poderem se livrar de... Veja, gente, só reforçando, é isso, veja, os caras têm que pagar 15% de imposto na hora do saque, agora só vão pagar 8%, um puta desconto, vão entubar, vão ficar para si com bilhões. Aí alguém pode dizer assim, ah, Jones, mas agora vai ter que pagar o imposto semestral. Sim, é verdade, mas aí vem o ponto que Eduardo Moreira não falou. O objetivo do governo Lula não é só aumentar de maneira imediata a arrecadação para cumprir suas metas imbecis de superávit fiscal e de déficit zero. Não é só isso. Não é só isso. Perceba o seguinte, o governo, em abril desse ano, editou um decreto em que ele coloca saúde, educação, segurança pública, presídio no rol das PPPs, parceria público-privada do PPI, não PPI da Petrobras. O Michel Temer criou o programa de parceria de investimento, que é um programa para entregar para iniciativa privada no início, setores da infraestrutura. Então, trazer o investimento privado para portos, aeroportos, estradas, rodovias, hidrovias e por aí vai. Beleza? Beleza. Em abril desse ano, o governo Lula editou um decreto, o decreto é presidencial, não passa pelo Congresso, colocando saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, saneamento básico, presídio e por aí vai. Vai debater muito isso aqui com vocês sobre a privatização do presídio. Em seguida, o governo Lula vai e coloca a União como garantidora. Então, imagine o seguinte, o presídio de Erechim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro presídio privatizado do governo Lula. No contrato de privatização do presídio, além de recursos do BNDES, o governo do estado do Rio Grande do Sul se compromete a ir pagando a empresa privada do Rio de Janeiro para ir gerindo o presídio privatizado. Se, eventualmente, o governo do Rio Grande do Sul não honrar o compromisso, não pagar a empresa privada que está gerindo o presídio de Erechim, o governo federal assume a dívida, a União assume a dívida. Então, em seguida, a ampliar o número de áreas sujeitas à privatização via PPPs dentro desse programa, programa de parceria de investimento criada pelo Michel Temer, mantida pelo Bolsonaro e mantida pelo Lula, o governo Lula coloca a União como garantidora disso. Em seguida, reforça o papel do BNDES aportando capital nessas operações. Ou seja, o governo montou toda uma arquitetura para incentivar PPP, parceria público-privada na saúde, na educação, na cultura, no lazer, no meio ambiente, na segurança pública, em presídio e por aí vai. O que ele quer fazer agora? Ele dá um desconto gigantesco de quase 50% para quem tem bilhões em fundos exclusivos e offshore sacar esse dinheiro, faz uma arrecadação muito pequena, ajuda a melhorar a situação da arrecadação do governo e faz uma espécie de convite. Ao invés de colocar esse dinheiro em fundos exclusivos e offshore, invista nas debêntures incentivadas. O que é debêntures incentivadas? É um mecanismo para fazer PPP. Então, basicamente, imagina que você é bilionário, você tem 100 bilhões em um fundo exclusivo. Aí o governo está dizendo para você assim, se você sacar esse dinheiro agora, em vez de pagar 15% de imposto, você vai pagar só 8%. E se você colocar esse dinheiro numa debênture incentivada para fazer uma PPP na área da saúde, na área da educação, na área de segurança pública, na área da infraestrutura, você vai pagar zero de imposto. Zero. Gente, atenção, viu? É zero de imposto. Você vai pagar zero de imposto, você vai ter garantia da União de que os entes subnacionais, ou seja, prefeituras e governos do Estado, se não pagarem os contratos, a União assume a dívida e você ainda tem recursos do BNDES. Ou seja, além de fazer um crescimento artificial da arrecadação de maneira imediata, o que o governo Lula está dizendo para você que é bilionário é, ó, você que é bilionário, dá muito mais futuro você investir nas debêntures incentivadas, você trazer seu capital privado para fazer PPP, para fazer parceria público-privada, do que você deixar no fundo exclusivo, porque no fundo exclusivo, agora, você vai pagar imposto semestral sobre seu rendimento e nas debêntures incentivadas, você não vai pagar imposto nenhum, a União garante a operação se a Prefeitura ou o governo do Estado não pagar, ainda tem recurso do BNDES, ou seja, para além da explicação do Eduardo Moreira que está correta, faltou o Eduardo Moreira dizer o seguinte, além de dar um presente para os bilionários, né, 50% quase de desconto no imposto, o que você está fazendo é querer direcionar esse capital que estava em fundos exclusivos para fazer PPPs, aí no meu vídeo teve gente nos comentários que falou assim, ah, mas isso é bom, porque isso vai fazer com que pelo menos o capital entre na economia brasileira, pelo amor de Deus, né, gente, quem fala isso é liberal e não sabe, viu, aí quer dizer que é bom ao invés de fazer hospital público, escola pública, creche pública, universidade pública, presídio público, estrada pública, porto público, a gente vai dar crédito do BNDES, a União vai dar garantia em caso de não pagamento dos entes subnacionais e o cara vai pagar zero de imposto para ele gerir de maneira privada um bem que poderia e deveria ser público, é sério mesmo isso? Ah, não, mas aí agora eu sou bilionário, eu vou tirar meus 100 bilhões de um fundo exclusivo e ao invés de pagar 15% de imposto eu pago oito e aí eu entro numa PPP que vai, por exemplo, criar 500 vagas de creche e vou ficar todo ano recebendo uma fortuna de uma prefeitura, por exemplo, para gerir de maneira privada 500 vagas de creche, isso é bom, gente, vocês estão brincadeira comigo, é uma palhaçada, né, de verdade, isso é bom, é sério mesmo isso? Não é assim, gente, veja, eu não vou citar nomes aqui, eu gostaria muito de citar nomes, mas eu não vou citar nomes aqui, mas veja, mentiram para você, mentiram para você, deputados estaduais mentiram para você, deputados federais mentiram para você, lideranças partidárias mentiram para você, pré-candidatos a prefeito mentiram para você, fizeram você comemorar como finalmente a taxação de bilionários, o que na verdade é um desconto de quase 50% do imposto que os bilionários deveriam pagar para direcionar capital que está em fundos exclusivos para fazer PPP no Brasil, para fazer privatização, aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, quem mentiu agora merece sua confiança ainda? Quem mentiu agora tem compromisso de verdade com a classe trabalhadora? Quem mentiu agora tem compromisso de verdade com enfrentar os privilégios tributários da burguesia e dos bilionários? Eu deixo essas perguntas para vocês refletirem, mentiram para você, falaram que um desconto de quase 50% do imposto nos bilionários era na verdade a tributação. Quem faz isso? Joga a serviço de quem na luta de classes? É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.